Infinite Power e percebe que tem um buraco na vila então o atacante já deposita seus gigantes lá mas ele esquece de um detalhe ele não puxa o castelo de clã ai que burro da zero pra ele e ai ele vai começar a ter uns probolinhas com os magos que saem lá de dentro e detonam todos os gigantes dele na tentativa de desesperada ele coloca os magos todos juntos num lugar só e... e morreu isso ai galera os magos morreram todos ele ainda tem duas curandeiras mas não tem mais nada pra fazer afinal o curandeira não bate só cura mas mesmo assim ele solta e além de perder o ataque ele perde recurso que poderia estar sendo economizado ai pra essas curandeiras pro próximo ataque já no segundo replay o erro foi um pouquinho diferente que poderia até ter mudado o nome do título do vídeo pra como não matar um castelo de clã o atacante de fato ele puxa o castelo com facilidade porque o castelo estava pro lado de fora mas reparem só no que que ele vai fazer ele puxa o dragão ai pra ponta tranquilo normal e começa a estar mandando suas arqueiras manda todas num lugar só ele tem arqueiras e magos e também manda os magos todos juntos e ele não consegue matar o dragão restando assim só gigantes e bárbaros e o que que o gigante e bárbaro consegue fazer com o dragão isso mesmo galera nada então o dragão vai destruir essas ultimas arqueiras que ele manda numa tentativa desesperada de ta conseguindo detonar o dragão dele mas ele não vai conseguir mesmo porque o dragão tem bastante vida e 7 arqueiras nunca vão acabar com o dragão pelo menos desse level acho que é level 3 não tenho certeza enfim começou o massacre o dragão vai mandar fogo nesses gigantes vão ser fritados, esperidos pelas molas meu não vai sobrar nada ainda mais tem torre de mago, morteiro tudo mirando neles então ó 5%, será que passa de 10? não sei então o dragão vai detonando tudo ó vai agora tá focando nos bárbaros conseguiu 7% acho que disso não passa porque não tem mais tropa pra pôr e o ataque ele finalmente vai chegando ao fim e como não pode faltar Faustão nos diga o que aconteceu o atacante ele errou então bora pro último ataque do vídeo também um ataque que vai enfrentar problemas com o castelo de clã começa mandando os gigantes todos juntos de uma vez só e saem os magos de dentro do castelo que fazem os gigantes evaporar não tem mais o que fazer ó manda as arqueirinhas lá pela parte de baixo mais os bárbaros e tem os balões que também não vão servir de nada acho que esse ataque passa de 10 mas não chega a 15 então ó os magos vai ser todo esse restinho de arqueira que ainda resta e temos também o castelo de clã que de lá de dentro saem tropas mais fortes eles vão talvez estar conseguindo matar esses magos que do castelo inimigos saíram mas acho que das casas dos 15 14% eu não passo esse ataque talvez ó 16% ó conseguimos passar da casa dos 15% bem logo pessoal o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado deixe seu like se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e falou eu fui até o próximo vídeo